Olá, queridos! Salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo reine em vossos corações. Estarei, neste momento, gravando mais um vídeo, um belíssimo vídeo da Palavra de Deus. E gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a Palavra vai falar por si só. Vamos falar sobre ressurreição. Como será o nosso corpo após a ressurreição? Muitas pessoas, às vezes, ficam pensando, será que realmente nós vamos ressuscitar? Quando ressuscitarmos, como será o nosso corpo? Veja isso agora. Você não terá mais nenhuma dúvida acerca de como será o nosso corpo após a ressurreição. Não vai ter explicação. A Palavra fala por si só. Mas antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrevendo aí, caso você não seja inscrito neste canal. E que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Vamos para o texto. Deus Coríntios, capítulo 15, versículo de 35 a seguir. Que diz assim. Nem toda a carne é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra a dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se ignonímia, semeia-se ignonímia, ressuscitarão em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, representando Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também teremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos. Que... E agora digo isso, irmãos. Que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada. Foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está o inferno? Onde está a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, queridos. Então, que mensagem linda e gloriosa falando realmente. Do corpo após a ressurreição. Tudo que nós somos aqui nessa terra. Corpo arnal, animal, corruptível. Cheio de defeitos. Mas quando formos ressuscitados. Teremos um corpo totalmente transformado em glória. Pense nisso. Porque o céu nos espera. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês.